Acreditar que Papai Noel existe pode parecer ilusão de criança, mas em Caixara, uma pequena cidade do brejo paraibano, esse sonho se tornou realidade. O projeto Natal Rural leva as crianças de diversos sítios da localidade à esperança de uma vida melhor. Na verdade, desde 2004, o professor Luciano me convidou para vir aqui para o sítio de Caixara, quando ele viu que as crianças do sítio ficavam esquecidas. Na noite de Natal tinha uma noite como se fosse uma noite qualquer do ano, então a gente viu que poderia fazer a diferença. Durante três noites, Papai Noel e seus ajudantes voluntários percorrem em torno de 20 sítios. Em cada casa, um sorriso no rosto e a magia de um sonho que parecia impossível de ser realizado. São três noites seguidas de muito trabalho, mas também de muita felicidade, porque quando você vê uma criança chegando em casa com presente, mostrando ao pai e a mãe, pulando, correndo, e foi Papai Noel que me deu, então isso é muito gratificante. Em meio ao silêncio característico da zona rural, surgem de repente músicas natalinas e uma voz gritando Feliz Natal. Papai Noel é recebido com brilho nos olhos e sorriso no rosto. São distribuídos presentes simples, mas que tornam aquela noite um momento mágico e inesquecível para cada criança. Muita surpresa. Muito legal. Muito legal. Foi surpresa para as crianças, que as crianças não estavam esperando. Papai Noel espera que essas crianças vivam a magia do Natal, que realmente tenham um Natal feliz.